Hoje, 3 de fevereiro, quarta-feira, iniciamos mais um programa, o Salmo do Dia. E o Salmo de hoje é o Salmo 102, 103, que nós vamos ler a segunda estrofe que diz Como um pai se compadece de seus filhos, o Senhor tem compaixão dos que o temem, porque sabe de que barro somos feitos e se lembra que apenas somos pó. O Senhor se compadece dos seus filhos. Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, se compadece. O que significa? Padece junto. De todas as dores, desafios, sofrimentos, angústias, doenças. O nosso Deus não é um Deus distante, mas Ele está sempre próximo do pobre, do atribulado, do sofrido. E todas as vezes que passamos por essa experiência, podemos contar com esse Deus que é Pai e se compadece conosco. E o salmista continua dizendo, porque Ele sabe do barro que somos feitos. Ele sabe que, como nós compreendemos a partir da leitura do livro do Gênesis, que o homem foi moldado do barro. O que significa isso? Que o homem traz em si as limitações próprias da existência humana. Na verdade, da existência de toda a criação. Nós somos submetidos ao tempo, ao espaço. Temos um corpo que sente dor, calor, frio, fome. Temos sentimentos, emoções. Tudo isso é a marca de que nós somos feitos do barro. E mais ainda, Ele vai dizer, porque lembra que somos apenas pó. E isso marca mais um detalhe. Nós não somos só frágeis. Nós trazemos inclinações instintivas próprias dos animais. Por isso, por compartilharmos essa corporeidade, e depois do pecado original, Deus sabe que muitas vezes nós somos atraídos, inclinados e muitas vezes ludibriados, quer dizer, enganados, pela nossa própria fraqueza. E cedemos, usando sempre essa palavra cedemos, porque existirá sempre um ato de vontade em qualquer coisa má que nós fazemos. Embora que muito marcado por uma pressão desses instintos, desse pó que trazemos. Então, Deus sabe do pó. Deus sabe das inclinações para o orgulho que existe dentro de nós. Deus sabe das inclinações para o sensualismo, para o egoísmo. Para todos os males. E como é difícil, na nossa luta de cada dia, não nos deixar ludibriar, nos enganar, nos arrastar por essas inclinações, desse pó que nós somos marcados. Então, Ele sabe, Ele conhece a sua fraqueza, como também conhece o seu esforço para não se submeter a essa fraqueza. Por isso, hoje, renove a sua confiança em Deus. Renove essa confiança em Deus de todo o seu coração. Primeiro, com o primeiro e fundamental ato, o desejo de não ofendê-lo. Primeira coisa que devemos renovar durante o dia, desde o nosso amanhecer, a primeira coisa que nós devemos dizer, Senhor, não quero te ofender hoje. E devemos renovar essa decisão várias vezes durante o dia. Depois, lutar para não ofendê-lo. Uma luta que talvez nem sempre possamos ganhar, mas lutarmos sempre. E, por fim, arrepender-se todas as vezes, se contristar, se entristecer, por todas as vezes que, cedendo a nossa fraqueza, façamos a opção de ofendê-lo. Que o nosso coração se arrependa, se condoe por isso daí, por essa realidade das nossas inclinações. E também, para algo que nos ajuda a superar esse caminho, mas com regularidade, confessar-se. Para que renove sempre, com a graça do sacramento, o nosso empenho de não ofendê-lo. Por isso, com confiança na infinita misericórdia de Deus, que Ele sabe quem nós somos, rezemos. Como um pai se compadece de seus filhos, o Senhor sem compaixão dos que o temem, porque sabe do barro que somos feitos, e se lembra que apenas somos povos. Amém.